Música 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 Bom dia Otakuzy Otomias Bora então Continuar aqui Pântara Zumbis Não Porque Ok Música 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 Vamos ver se vai bom Música Música Minhas plantinhas aqui Quer dizer com fogo mel Música Ei Dropa Sol Ah interessante Música Gostei disso aí, hein Que ele fica droopando só Coloca um aqui E outro aqui Beleza Tá, agora é só formar um pouquinho disso Coloquei o girassol ali Porque sim, né Vai que dá bom Vai ser mais fácil de formar Aqui, beleza Falta só um pouquinho Aí, beleza, obrigado Hum, deixa eu colocar aqui Eita Eita Legal Não sei o que é mais Legal Obrigado Coloco aqui Não, peraí Deixa eu ver o que eu vou fazer agora E eu acho que De jeito que tá Tá um timezinho interessante Só que não tá nas waves ainda Ah, ele vai crescendo O cogumelo Ai, vai dar O mesmo número de sol Que o girassol Nossa É muito útil Esse cogumelo Caraca Eu não sabia que ele era assim Nossa Isso aqui vai ser muito útil Agora eu tô na dúvida Girassol ou esse cogumelo Acho que é um pouco dos dois, né Acho que daí é bom Não, meu cogumelo Não, meu cogumelo Moedinha Moedinha Uau Nossa Tá tudo sob controle, confia Tá tudo certo, por enquanto, claro Ok, prontinho Não, meu cogumelo Carrega-nos, carrega-nos, carrega-nos Oof Não, não Não, não, não Não, não, não Vai, 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 vai Vai aqui, beleza Nós salvei a minha planta Ok Tirar essa aqui Colocar essa aqui Tá um timezinho legal Mas vou tirar essa aqui E colocar essa aqui Ok, tá tudo sob controle, eu acho Vou colocar mais uma de gelo Que vai ser aqui Perfeito Beleza Colocar mais uma nós aqui Eu vou encher aqui na frente de nós Se eu conseguir Nossa Aguenta, cogumelo Até carregar uma nossa Vamos Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Ok, isso foi Nossa senhora, meu Deus Tá Ok Acho que tá tudo bem Tava tudo bem Gigi Hihi Ah, ele tá me dizendo que encontrou a chave do carro dele Ok Posso comprar coisa aqui, que isso Aqui, isso é estranho Entendi Bom Ficando por aqui Falou Tanks do Tommy Espero que vocês tenham gostado E até mais